Música Vocês vão precisar de um tubete verde E com o molde do PJ Maxx que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Passe para a cartolina correspondente e corte em volta Pegue uma linha de lã verde e enrole em volta de todo o tubete colando com cola quente Música Para finalizar, cole o bonequinho do PJ Maxx Coloque confete na parte da frente do tubete Coloque confete da cor do personagem dentro para dar de lembrancinha Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.